Olá, boa noite. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Os ministros Aloysio Nunes das Relações Exteriores e Gustavo Rocha dos Direitos Humanos estão nos Estados Unidos acompanhando o caso de crianças que estão separadas dos pais ou responsáveis após tentativa supostamente ilegal de entrarem no país. Mais detalhes com a nossa correspondente Paola de Horti. Essa comerciária nunca lê a tabela nutricional dos produtos que leva para casa. Para ela, os rótulos são confusos e difíceis de entender. As letras são muito pequenas e aí a gente acaba com preguiça de deixar para lá. Devia ser uma linguagem mais popular. A rotulagem de alimentos é uma das prioridades da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. A agência quer rótulos mais claros no que diz respeito ao fator nutricional do produto. Para Anvisa, o modelo atual dificulta o entendimento do consumidor pelo baixo conhecimento nutricional. Também há confusão sobre a qualidade dos ingredientes e problemas de veracidade das informações. Para que essas mudanças aconteçam, é preciso o engajamento da sociedade. Por isso, uma consulta pública está aberta até o próximo dia 9. As pessoas podem participar. Já há mais de 1.400 pessoas que mandaram suas contribuições. Isso é uma primeira consulta pública. Depois, inclusive, nós teremos ainda outra consulta pública quando a norma estiver pronta. Uma das principais mudanças propostas é a obrigatoriedade da adoção de um novo modelo de rotulagem na frente do produto. Complementar a tabela nutricional já existente. Esse novo rótulo deve informar o alto teor de açúcares, gorduras saturadas e sódio. Tudo de uma forma simples e compreensível. Mudar a forma como a gente possa informar a população em relação ao que tem nesse produto realmente muda muito a questão da diminuição do consumo de gorduras, da diminuição do consumo de açúcares refinados, diminuição de sódio, porque a gente tem um alto número de pessoas com doenças crônicas. Bem, essa reportagem que acabamos de ver trata da rotulagem de alimentos industrializados, informações sobre a composição nutricional. Está aberta uma consulta pública que vai até o dia 9 de julho para quem quiser participar e dar a sua opinião sobre esse assunto. E agora sim, nós vamos ver aquela reportagem que nós anunciamos com os ministros Aloysio Nunes, das Relações Exteriores, e Gustavo Rocha, que estão nos Estados Unidos, tratando da questão das crianças separadas de pais ou responsáveis. Acompanhe a reportagem. O último balanço do governo é de que 55 menores brasileiros estão separados dos pais nos Estados Unidos. O número havia diminuído para 54 depois de uma reunião familiar, mas varia constantemente conforme a atualização de informações pelo governo americano. Segundo o ministro das Relações Exteriores, todas as crianças com quem ele conversou querem ficar nos Estados Unidos. O chanceler também garantiu que o Itamaraty está dando toda a assistência jurídica consultiva para as famílias brasileiras. Assistência significa visita, significa promover o contato com as famílias, localizar as famílias, saber onde o pai ou a mãe estão detidos, assistência psicológica e assistência jurídica. Já o ministro de Direitos Humanos destacou que a Justiça americana estabeleceu um prazo para que as crianças sejam entregues às suas famílias. Segundo ele, o prazo é até terça-feira para crianças menores de 5 anos e até o dia 26 de julho para as outras. Ainda não se sabe a forma como o governo americano vai cumprir essa decisão. De que forma, se os pais e as crianças serão soltos ou se serão encaminhados para um abrigo os dois em conjunto, isso ainda não se sabe. Nós estamos acompanhando e a partir do momento que tiver a definição da decisão, de como essa decisão vai ser cumprida, poder novamente, se for o caso, acionar os advogados, vir novamente conversar com eles para ver o que mais pode ser feito com relação a esse assunto. E neste sábado, os ministros continuam as reuniões com representantes dos consulados e embaixadas do Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá e também no México. Para ajudar quem sofre com o mal de Alzheimer, um novo medicamento em forma de adesivo chega ao Sistema Único de Saúde. A substância já estava disponível em dose oral, mas causa muitos efeitos colaterais, como diarreia, náuseas e vômito. Já esse novo medicamento deve melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Um mal silencioso que afeta um bem tão importante, a lembrança. Dona Eda tem 82 anos e foi diagnosticada há dois anos com mal de Alzheimer. Ela sempre foi uma pessoa ativa, trabalhou como assistente social, atuou no movimento sindicalista e chegou a escrever dois livros. Sempre foi independente, dirigia, morava sozinha e cuidava das contas. Uma realidade que mudou depois que apareceram os primeiros sintomas. Bastante tempo depois desse alarme da mamãe, a gente ainda duvidava muito, né? A gente ainda falava, não, não é. Não é porque ela sempre foi meio avoadinha e ela continua se lembrando bastante das coisas, porque no caso da mamãe, a memória dela foi pouco afetada, né? Então a gente duvidava e eu acho que realmente chegou assim, muito silenciosamente mesmo. O drama das famílias de pessoas com Alzheimer inspirou uma produção premiada nos cinemas em 2014. O filme Pra Sempre Alice conta a história de uma linguista que, aos 50 anos, desenvolve uma forma rara da doença. Pouco a pouco, ela vê sua memória e sua capacidade de realizar tarefas se esvair. O mal de Alzheimer é uma doença que afeta o funcionamento do cérebro. Os sintomas demoram para aparecer, mas vão ficando mais evidentes a cada ano. O Alzheimer afeta pessoas com mais de 65 anos, mas é mais comum em pessoas como a Dona Eda, que tem mais de 80 anos. A doença compromete as funções cognitivas, como a memória, a linguagem, o raciocínio lógico e a capacidade de julgamento. Isso interfere diretamente na vida da pessoa, que muitas vezes perde a capacidade de fazer tarefas simples, como cozinhar, fazer compras ou lidar com dinheiro. Muitos pacientes com doença de Alzheimer, também nas fases mais precoces, têm alterações ou de outras demências também. Alterações de comportamento. Então a pessoa se torna agressiva, irritada, alguns se tornam depressivos. Essas situações, elas precisam ser levadas para avaliação médica especializada. Não tem nada a ver com doença de Alzheimer. Mas se tiver, a pessoa vai receber o tratamento adequado. De 40 a 60% dos casos de demência registrados no Brasil são causados pelo Alzheimer. A Associação Internacional do Alzheimer aponta que o número de pessoas com a doença no mundo deve ultrapassar 130 milhões no ano de 2050. Para ajudar quem sofre com esse mal, o Ministério da Saúde disponibilizou mais um medicamento para o tratamento, a rivastigmina, em forma de adesivo transdérmico. A substância já estava disponível para a dose oral, mas causa efeitos colaterais, como diarreia, náuseas e vômito. Com adesivo, esses efeitos podem ser amenizados. O Alzheimer ainda não tem cura, mas estudos apontam que diagnosticar a doença e começar o tratamento cedo pode atrasar a evolução do quadro. Quanto mais cedo você diagnostica, mais tempo você tem para tomar algumas providências. Então, por exemplo, os medicamentos funcionam um pouco melhor na fase mais inicial da doença. E também você tem a pessoa ainda mais preservada, mais lúcida, por mais tempo, para que ela mesma, enquanto ela ainda pode, possa planejar algumas coisas em relação ao seu próprio futuro. Quando você já diagnostica em uma fase mais avançada, a pessoa já não tem condição de fazer determinadas escolhas. A partir do dia 16 de julho, todas as empresas privadas do país, incluindo micro e pequenas empresas e micro empreendedores individuais que possuam empregados, deverão utilizar o E-Social. Esse grupo representa 4 milhões de empregadores e cerca de 30 milhões de trabalhadores. Nessa fase inicial, que se estende até 31 de agosto, os empregadores devem enviar apenas as informações referentes à empresa, ou seja, cadastros dos empregadores e tabelas. E ainda não foi a vez do EXA. A seleção brasileira foi derrotada hoje por 2 a 1 pela Bélgica, que segue para a semifinal da Copa. Pelas redes sociais, o presidente Michel Temer disse que a seleção jogou com raça e honrou as cores do Brasil. O presidente mandou um abraço aos jogadores e disse, vamos em frente. E nós ficamos por aqui. Você pode acompanhar a programação ao vivo pela página da NBR na internet. E todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Uma boa noite para você, um ótimo final de semana e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. A NBR, a TV do Governo Federal, a TV do Governo Federal, a TV do Governo Federal.